Música Neste sábado o Horizonte recebeu o Campo Grande no estádio Domingão em jogo válido pela 15ª rodada do campeonato cearense Série B Dudu mandou duas bolas no travessão A equipe do Horizonte tentou passar cruzamento para trás Dudu no travessão de novo A área tentou passar bonito, driblou Vem chegando o Ângelo ainda, levantou Subiu o cabeçado, fez a defesa, pegou largou o goleiro, dividiu GOOOOOOOL Do Horizonte Estão escapando, cruzamento rasteiro dentro da área Caçaco, bateu, cruzado, desvio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Horizonte Olha o Horizonte chegando, boa bola que tinha por cima Com o resultado positivo, o galo do tabuleiro sobe para 38 pontos e mantém a liderança na tabela Enquanto o Campo Grande amarga a décima derrota na competição e segue com apenas 7 pontos Música 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 Legenda Adriana Zanotto